Pessoal, na pandemia todo mundo tá morrendo. Então, vamos lavar as mãos com água e o sabão. E se não tiver na sua casa, usem o álcool. E pra se proteger também, você vai ficar em casa, usar máscara pra ir na rua e usem álcool só quando encostar nas coxas. E lave a mão quando chegar em casa. Pede de nós pra essa pandemia acabar todinha e todo mundo fazer uma festa. E vacina que sim. Tchau. E não saia de casa. E peraí, esqueci de falar uma coisa pra vocês. Você não pode encostar a mão no olho, laris e boca. E você, tchau. Até os próximos vídeos.